É isso? Tá certinho aí produção? Então vamos pro vídeo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo diferente pra vocês, né? Vocês sempre me pedem, eu nunca fiz, nunca tive... Nunca parei, né? Nunca tive tempo pra parar e fazer certinho, bonitinho pra vocês. Um vídeo sobre perguntas e respostas aqui do canal e lá do Instagram também. Então assim, você já tem dúvida, mano? Tá chegando agora, tá tipo, pô, tô chegando agora, o que é esse canal? O que você tá falando? Esse é um canal feito pra você que tá na época de pré-vestibular. Então você que tá enfrentando esses problemas, né? Tipo, dificuldade de saber como é que vai ser a faculdade, como é que as coisas vão acontecer, o que vai rolar. Aqui é um lugar pra você, específico, pra eu falar tudo como é que vai ser a faculdade, como é que vai ser a dificuldade lá, como é que vão ser as aulas. Tudo pra te deixar mais calmo, mais tranquilo e ficar focado só em passar na prova e relaxar. Porque aqui vai ter todas as respostas pra você, combinado? Primeira pergunta, vamos lá? Eu tenho que pegar o celular, né? Senão eu vou tirar a pergunta da minha bunda. Pera aí. Eu sou meio cego, tá, gente? Eu esqueci de avisar, eu nunca falei isso no canal. Eu sou meio cego, então se ficar muito perto assim, porque... Pô, mas é só aumentar a luminosidade, né, mano? Mano, a primeira pergunta já é a melhor. Qual é o Instagram mesmo? Pô, eu falo todo o vídeo, vou falar de novo. Se você ainda não segue a gente, já corre lá. É um Instagram feito só de conteúdo sobre faculdade, então... Pô, se tá ali rolando no Instagram, tranquilão, já fica como? Por dentro de tudo que tá acontecendo, mano. Mais fácil que isso, não vai existir. Então, já segue lá, para esse vídeo. Vai no Instagram rapidinho, segue a gente. Pô, já tem um link aqui também, tudo muito rápido e fácil pra você. Agora vamos pra outra pergunta. Então, Luiz Fernando. Luiz Fernando perguntou. Você sentiu muita diferença a respeito do custo de vida das cidades que já passou? Mano, senti. Senti diferença por quê? Pra você que não conhece, sou de Volta Erdogan, do interior do Rio de Janeiro. E assim, senti muita diferença quando eu fui pra Seropédica, que é uma cidade ali perto já do Rio de Janeiro, capital, né? Eu sinto que era, tipo, barato de se viver lá. Mas quando eu vim pra Brasília, mano, aí eu senti. Aí bateu. Bateu porque o bagulho aqui é caro. A pessoa fala, ah, mas depende de onde você mora. Mano, eu moro em Brasília, tá ligado? Eu moro no plano piloto, que é onde é caro. Eu moro dentro da faculdade. Então, se você que não tá ligado, já clica aqui no card pra você saber. Eu moro dentro da casa dos estudantes da UNB, que fica meio no meio da região mais cara de Brasília. Então, é caro, tudo é caro. É difícil. Se você quer saber mais, já dá uma vasculhada no canal aí, que eu já fiz uns vídeos sobre isso. Vamos pra próxima. Essa aqui é muito boa. Da Jotinha das Quebradas. Eu gosto dos nomes. É bom ter uma boa base em inglês antes de entrar numa universidade? Isso me ajuda a encontrar várias fontes, e a escrever melhor meus trabalhos? Mano, isso é uma ótima pergunta. Questão de inglês. Galera fala muito. Pô, eu tenho que saber inglês pra fazer relações internacionais. Ah, eu tenho que saber inglês pra entrar na faculdade. A resposta mais prática? Sim. Sim, mano. Você tem que saber, tá ligado? Não adianta querer fugir. Não adianta querer... Ah, sei o que. Não é pré-requisito. Aí eu consigo fazer... Consegue, né, mano? Você consegue. Ainda mais na hora da correria. Faz os corres ali, ó. Eu mesmo... Pô, eu passei o quê? Uns cinco semestres batendo cabeça no inglês. Tava fazendo corres, mas não tem pra onde fugir, mano. Se você quer desenrolar melhor, pesquisar melhor, ler melhor, encontrar mais fontes, arranjar emprego depois... Tudo isso, mano. Tudo isso o inglês vai te ajudar. O inglês não é mais aquela coisa... Ah, o futuro é falar em... Não tem nada de futuro, não, mano. É agora. Você tem que falar agora. Então, se você ainda não tá nesse corre, já começa a fazer. Porque falar inglês vai te ajudar bastante em tudo que você fizer. Então, vamos pra mais uma pergunta. Como são os seus horários de aula na faculdade? Ficam muitos horários vagos durante o dia? A Ana Vitória mandou pra gente. Então, Ana Vitória, é uma confusão, Rona. Quando você faz um curso integral, é uma confusão louca esse negócio de horário. Porque você pega de manhã, você pega à tarde, às vezes você pega à noite. Ainda mais quando você tá no início da faculdade, que você não tem muita escolha sobre matéria, você não tem muita escolha sobre horário, você se dá bem mal. Assim, eu, como já tô bem avançado, já tô aqui décimo primeiro semestre, então já tô há mil anos na faculdade. Hoje eu separo todas as minhas aulas à noite. Eu sou do curso integral, não sou do curso do noturno, sou do diurno, mas eu tento pegar as matérias do noturno pra poder separar os meus horários à noite pra ter horário livre durante o dia. Então, às vezes isso acontece, às vezes é possível, às vezes eu não consigo a vaga na matéria que eu preciso. Então, sei lá, eu tenho aula todo dia de 7 até às 11 da noite. Mas tem um dia que eu tenho 2 horas da tarde também. Então, às vezes acontece. Então, se você curtiu esse vídeo, não deixa de se inscrever, dar o seu like. Se você quer saber mais, se você quer ver sua pergunta aqui, responder sua pergunta, coloca nos comentários, hashtag Romblo Responde. O editor tá colocando aqui na tela aqui pra ficar maneiro. E já cola com nós. Cola com nós que é sucesso.